Como vai? Olá, tudo bem? Como tem passado? Como vai? Sinto os gravadores falando aos meus ouvidos. E como se estivesse o que dizer, como se alguém realmente se interessasse. Os jornais imprimem as suas notícias. Os noticiários falam. A vida que importa parece estar contida ali. Todos querem estar ali. Quem quer ser apenas um ser humano se o que importa é ser notícia? Meu amigo gravador assume infinitas caras e vozes. Como está? O que tem feito? Perguntam-me as pessoas. Sei lá, porra. Tenho estado, tenho vivido, tenho morrido. Contra tudo e a favor de todos. É, mais ou menos isso. O caminhar continua andando em nossas direções. Na maioria das vezes, sem sair do lugar. O viver continua a penar sobre as mesmas estruturas. O saber voa nos limites do infinito descobrir, ir, pensar. Como está? O que tem feito? Pergunta às pessoas. Bem, tudo bem. Respondem com tristeza. Está se levando de tudo um pouco, quase nada, ou menos ainda. Assim por diante. Sem terem sequer um instante de seu. Estão vivendo os vegetais. Calar em contínuos momentos. É morrer eternamente. Agora lhe pergunto. Como você está se sentindo lá, lá, lá no fundo, no mais profundo? Se você pudesse falar, se tivesse alguém para lhe ouvir, o que você falaria? O que você precisa falar e não consegue? Fale agora. Grite. Faça o que você quiser. Ou será que quem fala aí é meu grande amigo gravador? É, mais ou menos isso. Os sapatos continuam andando. Em todas as direções, como as luzes. E a vida mais parece uma escada rolante, sem ter sequer um instante de seu. Estão vivendo os vegetais. Calar em contínuos momentos. É morrer eternamente.